Cara, é importante somar os três pontos, viemos aqui pra isso, mas a gente tem que ter a consciência de que tem muita coisa pra melhorar. A gente tem um trabalho que é de manter a porta de bola no campo ofensivo, e com dois caras a mais no campo a gente não pode tomar os contra-ataques que estávamos tomando. Então a gente tem que entender porque cometemos erros, que vem dois jogos agora de oitava de final de Copa do Brasil, que pode ser fatal. Então a gente tem que ter a consciência que a gente precisa melhorar, melhorar o nosso jogo, ser letal quando tiver que ser letal. A gente fez um contra-ataque de seis contra quatro, não conseguiu fazer gol, e depois sofre lá atrás, um jogo que, teoricamente, controlado na nossa mão. Então acho que é importante os três pontos, mas tem que abrir o olho pela nossa atuação, e com dois jogadores a mais não podemos tomar os fios que a gente tomou. Estranhou as cinco substituições no intervalo? Não. Ele colocou pra dar mais consistência ao time, e isso a gente treina todo mundo junto, todo mundo sabe o que deve ser feito. Agora é, é descansar, é um jogo cansativo, um jogo de lá e cá, que não é a característica do professor, mas é filtrar os momentos bons que tivemos, corrigir os que erramos, e seguir, porque terça-feira a gente tem um jogo dificílimo e que não pode ter.